Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo seja a luz de cada um de nós. Estamos aqui novamente para mostrar mais um vídeo para vocês. Eu quero mandar um abraço para Florilás, Renária Maria, Ginés Cicaldeira, Maria Nicélia Farias, Inês Calberto, Carminha Souza, Genaína Alvarenka, Ana Adelha, Ana Rita Oliveira, Tênia Barbosa, Elisângela Gomes, Cira Feitoso, Liliane Marques, Luzia Balbini, Clay Freita, Aliette Jorge, Marilene Alves e todos os meus inscritos, meus queridos inscritos. que estou aqui por vocês. Então, gente, hoje eu quero mostrar para vocês que eu vou, como eu fiz, como eu estou fazendo essa bolsa, né? Olha, aqui eu colei, já peguei uma espatulazinha de papelão, melei toda essa parte de arco de cola, ainda está no pouquinho molhado, certo? Aí colei, aqui, pronto. Aí vocês estão vendo, a gente cola que a parte vai ficar, essa parte do tecido vai ficar por dentro. E essa parte aqui, a gente vai trançar com a fibra da bananeira, nessa parte que está toda fechada. A gente vai colocar primeiro os botões, esse botãozinho rápido, né? A gente vai colocar ele aqui, mede o meio, ela tem 30 centímetros de largura, então a gente vai medir o meio aqui e vamos colocar o botãozinho. Vou furar aqui com a tesourinha. Agora eu fiz um com o estilete aqui, a tesourinha está aqui. Vou furar aqui um pouquinho. Quero só que você veja como é que começa a bolsa, né? Aqui a gente fura essa parte do botão, essa aqui que é do botão rápido, né? Que ele vai ficar rápido, então, com o ímã, né? Ele tem um prendedorzinho por baixo, né? Aí a gente já vai deixar ele aqui, incorporado aqui, pra que ele fique. Botando aqui, porque ele já vai ficar preso, né? Aqui, ó. Aí a gente vai botar a plaquetinha, que eu vou botar essa plaquetinha de entrar. Segurar. Pra ficar embutido aqui, ó. Outra a gente só vai colocar quando... Olha, gente, como ele fica, tá vendo? Porque aqui, quando você for botar aqui, ó. Quando colocar a fibra, aí já vai ficar aqui, aí a gente já vai colocar o outro também. Pronto, gente. Eu queria mostrar pra vocês, assim, como vocês vão preparar essa partezinha. Então, agora a gente vai ou colar a cordinha ou a fibra. Esse eu vou fazer com a fibra. Tem outros que eu vou fazer com a cordinha. Vou colocar aqui uma porção de cordinha, certo? Pra gente, pra fazer a outra. Aí essa daqui eu vou colocar a fibra. A fibra inteira, nessa parte todinha aqui. Vai colocar a fibra inteira. Certo? Eu não posso fazer agora pra vocês, porque eu vou ainda pegar a fibra. Eu queria mostrar como começa essa bolsa. Então, eu espero que vocês gostem, né? Compartilhem, se inscrevam, certo? Pra gente poder terminar, pra gente fazer uma bolsa bonita. Então, aqui vocês vão, nessa parte, fechar aqui do papelão. Esse papelão é papel para lá, certo? Vocês vão preencher com fibra, pra ir trançar. Você pode botar ela toda da fibra da capa ou fibra capa com fibra seda. Então, vocês podem fazer isso nessa parte aqui. Quando eu for fazer, aí eu já mostro a vocês como é que fica. Que ela vai ficar assim. Então, a gente vai pegar essa partezinha aqui, ó. Uma partezinha do tecido. Então, a gente vai colar aqui, ó. Aqui e aqui. Eu já colei aqui, então eu vou colar logo pra vocês verem aqui. Pra vocês terem uma ideia. Vou botar aqui um pedacinho de cola. Vai pegar assim e colar. Vai pegar assim e colar. Cadê esse acabamentozinho? Que tecido pega bem com a cola quente, né? Então, a gente já vai, ó. Deixa aqui ela com esse acabamentozinho. Se dobra. E aqui a gente já vai colar por fora. Eu não vou colar agora porque ela vai ficar feita a bolsa e pra ir trançar, fica ruim. Então, aqui a gente vai pegar aqui, ó. E aqui, ó. Olha. Um lado e do outro. Quando a gente estiver perto de terminar, de trançar, a gente vai e cola. Quando passar aqui, a gente já cola. Aí vai ficar já com esse acabamento aqui por dentro, ó. Vai ficar um acabamento bem perfeito aqui por dentro. Certo? Olha. 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 Porque aqui ele vai, quando dobra aqui, ele vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Olha como ele fica por dentro, certo? Bem feito. Espero que vocês estejam entendendo. Aqui vai colar, eu vou colar tudo pra mim colar que vai ficar mais fácil. A gente faz dois, assim, tipo um triângulozinho, né? Pra que ele fique bem certinho aqui. Olha como ele fica aí, tá vendo? A gente vai colar só nas laterais, de um lado e do outro. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Vocês podem costurar também, certo? Um dia, portarei. Um dia, ó. Olha como fica aqui por dentro, com o acabamento perfeito, né? Aqui vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Fica bem aqui, ainda tá molhadinho um pouquinho da cola, mas logo, logo ela, ó, tá vendo? Vai ficar a costura toda embutida por aqui, ó. Tá vendo? Quando você vem com a fita aqui, você já vai passando. Você vai pegar uma fita que você coloque aqui até a dobra, certo? Isso. Isso aí é a gente trançar. Olha. Aqui vai dobrar aqui, ó. Aqui eu vou pegar uma argolinha, vou botar aqui, ó, que é pra botar. Essa bolsinha eu vou fazer com uma correntinha dourada. Ela vai ficar muito bonita. Quando eu terminar, vou mostrar pra vocês. Gente, ó. É isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. O esboço da bolsa. Tá vendo? Porque aí vocês vão tendo uma ideia de como vocês vão fazer uma bolsa, uma carteira. Isso aqui é tipo uma carteira, né? Só que é grande. Você pode usar assim também debaixo do braço, né? Então, vocês vão vendo aqui como fica. Tá, gente? Tá aqui, ó. Esboço da carteirinha, né? Uma carteira. Essa aqui é uma carteira grande tipo uma bolsa. Então, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Parar que tá passando um som aí alto, deixa eu desligar. Beijo!